Empresários gaúchos acompanham a escolha do novo presidente argentino neste domingo. O comércio com o país vizinho cresceu 30% no último ano, mais até que os negócios com os Estados Unidos. Os exportadores gaúchos estão atentos ao resultado das urnas. É o caso desta fábrica de roupas esportivas em Porto Alegre, que tem duas mil encomendas para serem entregues até 15 de novembro a clientes em Buenos Aires. A expectativa aqui é de que não haja mudanças bruscas na política econômica argentina. O temor é de uma nova desvalorização da moeda argentina. Com isto o dólar ficaria mais caro, ficaria mais difícil nós brasileiros colocarmos o nosso produto na Argentina. Esta outra indústria de calçados espera o fim das licenças de importação. Vem acarretando a estocagem de produtos aqui por não saber a data exata em que nós vamos receber a licença. O comércio com a Argentina já atingiu até setembro o total do ano passado. 3 bilhões de dólares. Polietileno, óleo diesel e maquinário agrícola liberam vendas. Naftas, motores, carros, trigo e pneus às compras. O Brasil e a Argentina descobriram finalmente que nós somos os melhores amigos deles e eles são os nossos melhores amigos. Então é com esse espírito que a gente tem que trabalhar. Não é em vão que os 13 candidatos querem revitalizar o Mercosul. A favorita nas pesquisas é a senadora Cristina Kirchner, mulher do atual presidente. Seguida dos candidatos de oposição à deputada Elisa Carrió e do ex-ministro Roberto Lavanha, que renegociou a dívida com o FMI. 11 mil estudantes participaram do Simulão Zero Hora no Gigantinho, em Porto Alegre. Os alunos tiveram 4 horas para responder as 90 questões do vestibular simulado. Os candidatos fizeram a entrega de 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo. 10 toneladas de doações foram arrecadadas. O listão dos aprovados sai na Zero Hora de quarta-feira. Mobilização em todo o estado para incentivar doações ao portal social. O projeto da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho busca ajuda pela internet para entidades assistenciais. Em Porto Alegre, a movimentação foi no Parque da Redenção. Crianças e idosos fizeram apresentações musicais, enquanto voluntários distribuíam panfletos à população. Em Cruz Alto, motoristas e pedestres receberam folhetos explicando como ajudar a Casa Larca a irsegato, que vai abrigar meninos em situação de vulnerabilidade social. Em Santa Maria, 13 instituições que trabalham com crianças, adolescentes e idosos pediram doações na Praça Saldanha Marinho. Um jovem e um bebê de 9 meses morreram baleados no bairro Restinga, zona sul da capital. A criança foi vítima de uma bala perdida. Wesley Siqueira Lucas estava em casa com a mãe e a avó quando dois jovens entraram, fugindo de uma briga. Eles foram seguidos por outros rapazes que invadiram a residência atirando. Uma bala atingiu o bebê no peito. Outro tiro matou Jônatas Correia, de 21 anos, amigo do tio da criança. A polícia procura os responsáveis pelos disparos. Técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental vão vistoriar na segunda-feira a área do município de Fazenda Vila Nova, no Vale do Taquari. No local foram enterradas caixas de leite longa-vida cheias e embalagens danificadas. A polícia vai abrir inquérito para investigar o caso. O sítio no interior do município está interditado pelo Batalhão Ambiental. O vice-prefeito de Fazenda Vila Nova, que é dono da área, confirmou que há três meses recebe resíduos industriais da Nutrilat. Eu aceitei porque tinha licença ambiental, senão eu não aceitaria, jamais ia aceitar um produto potável se não tivesse licença ambiental. Só que eu não sou sabedor se esse produto seria adequado. Na sexta-feira, o Batalhão Ambiental fez escavações numa área de 10 hectares. Até agora foram encontradas cerca de 3 mil caixas de leite longa-vida. A polícia chegou a informar que parte do produto era da Bom Gosto. Hoje confirmou as marcas Nutrilat, Mumu e Somilk. O grupo Bom Gosto, dona da Nutrilat, que também embala para Mumu e Somilk, vai verificar de quem partiu a determinação para enterrar as caixas. Elas teriam sido danificadas na queda de prateleiras de um depósito. Amostras do produto que estava dentro da validade foram recolhidas para análise. A denúncia foi somente no sentido de que haviam caixas de leite enterradas e que teriam, estaria esse leite adulterado. Essa é a resposta que ainda nós não temos e que vai ser respondida com a perícia. A Tepã informou que a empresa não cumpriu a licença ambiental determinada para a área. Do ponto de vista ambiental, uma atitude totalmente incorreta, uma vez que as embalagens não são degradáveis, está configurada uma infração ambiental. 1.240 casos de rubeula já foram registrados no estado. Em Passo Fundo, onde 110 casos foram confirmados, o dia foi de vacinação. 40 postos foram montados em shoppings, supermercados e até numa guarita da Brigada Militar no centro da cidade. Das 8 da manhã às 5 da tarde, 267 funcionários da Secretaria da Saúde trabalharam para imunizar gratuitamente cerca de 50 mil pessoas. A diversificação tem sido plantada como modelo de produção nas pequenas propriedades para aumentar a renda das famílias. E o campo lavoura vai mostrar também. Investimento no futuro. Estudantes aprendem sobre a transformação da pele de bovinos em produto tipo exportação. E ainda os resultados do uso da tecnologia na produção de morangos na Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande. É neste domingo às 5 para 6 da manhã. 150 atletas participaram hoje na Ilha do Pavão, em Porto Alegre, do Troféu Brasil de Remo, categoria Master. A competição é nacional, mas contou também com atletas do exterior. O cabelo branco revela a idade avançada, mas eles ainda se sentem como meninos. No primeiro dia das finais do Troféu Brasil de Remo Master, não faltou alto as cal para os atletas. O uruguaio Roberto diz que praticar esporte na maturidade só traz benefícios. Hoje eles remam para manter a saúde, mas em meio a tantos atletas encontramos nomes que foram destaque do esporte brasileiro e em Porto Alegre tiveram a chance de se reencontrar. Gilberto e Sérgio remaram juntos nas Olimpíadas de Montreal, em 1976. Um mora no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. Não se viam há 31 anos. Aqui é com a paternização. E esse que é o grande diferencial das regatas do Master. O que a gente já conquistou, já está escrito. Isso ninguém muda. Então a gente não tem que provar mais nada para ninguém. Então o que a gente conseguir aqui é uma festa. É só sorriso, é só felicidade. O tempo no domingo será como o de hoje. Nuvens predominando, raros momentos de sol e chance de chuva. Chuva que acontece de forma passageira por causa da união frente fria e calor. De manhã, faz 13 graus em Caxias. À tarde, 31 em Santa Rosa e em Santa Maria. Mas a chuva mais forte ainda está por vir. A partir de segunda-feira, áreas de instabilidade ganham força e pode ter temporal com queda de granizo. Da última vez que isso aconteceu, 36 municípios decretaram situação de emergência. Desses, 28 estão no Noroeste, onde deve voltar a chover muito. Na próxima semana, algumas cidades devem alcançar o volume esperado para todo mês. A dupla Grenal volta a campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Inter quer quebrar um tabu de três anos contra o Paraná. E o Grêmio enfrenta um adversário da época da segunda divisão, o Náutico. Um quer voltar à zona da Libertadores. O outro ainda luta por uma vaga na Sul-Americana. Os objetivos são diferentes, mas a necessidade da vitória é a mesma. O Inter enfrenta o Paraná tentando superar um retrospecto negativo de quase três meses fora de casa. E o adversário promete não facilitar as coisas. Só que desde 2004 não perde para o Colorado em Curitiba. Só que tem uma coerência no tempo todo, praticamente nos 90 minutos, que a gente pode muito bem espantar essa coisa de jogar difícil com o Paraná. Mais espantamos aqui com o Juventude, então basta a gente produzir bem para que isso fique para trás. O Olímpico, uma nova batalha contra o Náutico, vai marcar a centésima partida de Sandro Goiano com a camisa tricolor. Um jogo especial na carreira da Kenny que ficou eternizado como capitão dos aflitos. O mais importante é o Náutico, é os três pontos que a gente vem a conquistar. A gente espera que isso venha a acontecer para coroar esses 100 jogos que a gente está fazendo. O adversário é histórico, mas a realidade confortável de antes deu lugar à matemática de agora. Jogar e vencer, e depois secar, Palmeiras, Cruzeiro e Santos. Essa é a tarefa para voltar ao grupo dos quatro. A feira do livro foi a opção de lazer de muita gente na capital, mas no primeiro fim de semana do evento foram mesmo as crianças que tomaram conta dos espaços. Casminha dominou a caixa outra vez. Gabriela tem nove anos e desde os quatro vem a feira. Viu o evento crescer junto com ela. As trinta bancas da área infantil agora ocupam quase todo o Cais do Porto. Eu gosto de ler. Comprei ali, eu comprei um livro. E não são só os livros que fazem sucesso por aqui. A novidade é um túnel que ilustra as consequências do aquecimento global. O alagamento, o enchente, o seco, a cultura boa. Da realidade para a ficção, este é sempre um dos gêneros mais vendidos da feira, que compete todos os anos com um concorrente bem forte. A autoajuda já é uma das preferências reveladas nestes primeiros dois dias. E assim tem sido nas últimas edições. Segredos revelados, dicas de sucesso. Vencer alguma doença, vencer algum vício, alguma dificuldade, alguma limitação. Novos mistérios e títulos que viraram febre no cinema também já estão no topo da lista. Para os autores independentes é um pouco mais difícil. Além de financiar o livro, precisam negociar a venda pessoalmente. Eu vou em banca em banca para fazer a divulgação do trabalho. O pessoal gosta bastante e tem uma boa venda. Com tanto empenho e aquela ajudinha tradicional dos descontos, não tem leitor que resista.